Estou aqui na Queda Livre com o Leandro Esse cara experiente já saltou por aí afora nesse monstro Ele vai fazer o segundo salto aqui hoje na Queda Livre com o Fagund Seja bem-vindo Barriga pra baixo e frente pra cá Isso aí Leandro, dobra a perna e levanta a mão aqui na frente Pode dobrar mais a perna, calhar nas costas Essa é a posição de Queda Livre 40 segundinhos A 200 por hora Só isso Preparado, vamos nessa? Preparado Pra cima, garoto Apresenta a moça lá que veio saltar contigo Vai cadê, vai cadê Vai sentar a la porca desse banco aqui na minha frente Vamos sentar aqui E aí 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 Valeu, querido! Valeu, velho! Valeu, velho! Que bagulho é barata! Caiu, caiu! Até o próximo salto! Até o próximo! Valeu! Mandou um salto, é maravilhoso! Obrigado por ter vindo! E aí, Gisele, mandou um belo salto aí? O cara que ele mandou dois! Você é o primeiro, deve ter mandado um bom salto! Vai mandar, vai mandar! Vamos lá, vamos lá! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, na hora que tá saltando, é maravilhoso! E eu pularia de novo para lá! Não sei como é que eu fui de parar aqui, não! Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, me sinto com foto e é muito bom! Muita adrenalina pra mim!